Falando em justiça, a gente foi na Casa da Cultura, está tendo a Semana Jurídica aqui em Santo Antônio da Platina, organizada ali pela nossa instituição Farnorp, e a gente foi lá com a nossa querida e amiga professora Gislaine Mascarenhas, que sempre nos apoia, sempre está nos convidando, e a gente também convidando ela para vir aqui. A aula não deixa, às vezes ela vem por causa dos horários e tal. E a gente foi lá, o Matheus fez uma bela matéria com eles lá. Olá pessoal, queridos amigos do programa Na Boca do Povo. Hoje estamos aqui na Casa da Cultura para falar de um assunto muito importante, Semana Jurídica. A pedido da professora e da produção, nós estamos aqui para falar um pouquinho mais sobre a semana. Tudo bem, professora? Tudo bem, bom dia. Meus agradecimentos especiais na boca do povo, nosso programa Na Boca do Povo, muito conhecido na nossa região. E estaremos agora a convite, né, para que nesta sexta-feira todos estejam presentes no nosso júri simulado, com a presença dos nossos alunos do curso de Direito da FANORP. Será um imenso prazer recebê-los todos aqui na Casa da Cultura. Legal. Professora, a gente já viu o pessoalzinho sentado ali, você pode apresentar para a gente eles ali? Pode ser? Sim, sim, eu vou apresentar então os nossos alunos. Nós temos a defesa, temos promotoria e temos a ré e a vítima. Então, o nosso júri simulado é composto por autoridades, também pela defesa, promotores e temos também os nossos jurados. Os jurados serão selecionados na hora, serão 25 pessoas e dessas 25, apenas 7 serão sorteadas para compor o conselho de sentença. Legal. Obrigado então, professora. Pessoal, então fica o convite aí, ó, sexta-feira a partir de 19, é isso? Isso mesmo. Ó, todo mundo está convidado aqui na Casa da Cultura para acompanhar. Você que tem vontade de fazer curso de Direito e tem dúvida, vem aqui para você ver que a coisa é bem bacana, o negócio pega fogo aqui, tá? Então fica o convite aí. Pessoal, agora a gente vai conhecer então, né, cada um individual e o nome, o papel aí nesse júri simulado. Beleza? Vamos lá. Bem, meu nome é Fábio, eu estou no nono período e é a segunda vez que eu vou participar do júri simulado, né? Seu papel? É a defesa. Estou representando a defesa. Meu nome é Lincoln, eu estou no décimo período, eu vou compor o time da defesa e é o primeiro ano que eu participo do júri da professora Gizuane. Bom dia, meu nome é Marcela, eu também participo da defesa, estou no oitavo período e é a segunda vez que eu vou estar participando do júri simulado. Bom dia, meu nome é Natália, eu estou no oitavo período e eu serei nesse papel a ré e é a primeira vez que eu estou participando do júri da professora Gizuane. Bom dia, meu nome é Jaine, eu estou no nono período, esse ano serei a vítima, ano passado participei da promotoria e convido a todos aí para vir participar com a gente. Bom dia, meu nome é Kellen, sou acadêmica do décimo período de direito da instituição FANORP, é a primeira vez que vou participar desse célebre evento e vou ser promotora nesse... Bom dia, meu nome é Roger, sou do sexto período, é a segunda vez que estou participando, dessa vez vou ser advogado de defesa. Bom dia, meu nome é Leandro, eu estou no décimo período de direito e vou participar como promotor. Com a continuidade que chegou mais gente aqui pessoal, vamos lá. Bom dia, meu nome é Alana, eu vou participar como oficial de justiça e eu estou no sexto período A. Bom dia, meu nome é Fábio, eu estou no sexto período A, a primeira vez que eu participo do júri do simulado da professora Gizuane e eu vou ser oficial de justiça. Bom dia, meu nome é Lucas, estou no sexto período, é a primeira vez que estou participando do júri do professor Gizuane e vou ser o policial. Bom dia, meu nome é Samuel, a primeira vez que eu estou participando também, estou no sexto período e eu vou ser promotor de justiça. Pessoal, então atenção e é o convite, né? Vai ser nessa sexta-feira às... 19 horas!